Música Tô fendido, tô fendido, tô fendido, tô fendido Cheiro mau, cheiro mau, fendido Cheiro de cacaça podre que não adiantava Se ele explode o ouvido, bapho podre que usará Sangue escorre da ferida que não quer se encaixar Cada pulso, suco, gás que conviverá pro seu jantar São parte de menstruação, pressições eternas Contrena em risco, muto, negros e infecção Bicho de pé no teu útero, pé no olho, xingiu sangrando Drogos e deformação, me trouxe faria amputação Drogos e deformação, me trouxe faria amputação Drogos e deformação Drogos e deformação Drogos e deformação Drogos e deformação Drogos e deformação